Arlindo Domingos da Cruz Filho, mais conhecido como Arlindo Cruz. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de setembro de 1958. Nascido em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, Arlindo Cruz é filho de Arlindão Cruz, um músico amador que promovia sempre diversas rodas de samba em casa. E Aracida Cruz. Arlindo tinha o irmão mais velho, Asser Marques Cruz, que também era músico. Arlindo ganhou seu primeiro cavaquinho aos sete anos. Empolgado com o instrumento, esperava o pai chegar do trabalho para aprender a tocar. Aos doze, já tirava muitas canções de ouvido. E seu irmão, Asser Marques, aprendia violão. Entrou-o para a escola Fleur de Mea, onde estudou teoria, solfejo e violão clássico por dois anos. E já nessa época, começou a trabalhar profissionalmente como músico, fazendo rodas de samba com os vários artistas, inclusive em candeia. Com ele, gravou seu primeiro disco, um compacto simples pela gravadora Odeon e um LP chamado Roda de Samba. Em ambos, tocou cavaquinho. Ao completar 15 anos, foi estudar em Barbacena, Minas Gerais, na escola preparatória de cadetes do ar, mas não abandonou a música. Cantava no coral da escola. Ganhou festivais em Barbacena e Poços de Caldas. Quando deixou a aeronáutica, foi a frequentar a Roda de Samba do Cacique de Ramos. Lá, todas as quartas-feiras, aprendeu ao lado de Jorge Aragão, Bete Carvalho, Beto Sem Braço, o Biratã e Almir Guineto. Outros jovens seguiam o mesmo caminho, entre eles Zé Capagodinho e Sambinha, que viriam a ser seus parceiros. Logo no primeiro ano de cacique, teve 12 canções gravadas por vários intérpretes. A primeira delas foi Lição de Manandragem. Depois, vieram outros sucessos, como O Grande Ego, Novo Amor e outros. Com a saída de Jorge Aragão do Fundo de Quintal, Arlindo Cruz foi convidado a participar do grupo. Foram, então, 12 anos de trabalho. Nesse período, gravou com muitos artistas de pagode e deu as canções Seja Sambista Também, só para contrariar Castelo Cera, o Mapa da Mina e o Serjão, ao fundo de Quintal. Arlindo Cruz saiu do fundo de Quintal em 1993 e começou uma carreira solo. Logo depois, fez parceria com Sambinha. Anos depois, se casou com a porta-bandeira Bap Cruz e com ela teve dois filhos, Arlindo Neto e Flora. A partir de meados da década de 90, Arlindo passou a concorrer nas eliminatórias de samba-enredo de sua escola de samba do coração, o Império Serrano. A primeira vitória foi em 96, no enredo E verás que um filho teu não foge à luta. Arlindo emplacaria o hino imperiano também no ano seguinte, mas a escola acabou caindo para o grupo de acesso. Arlindo ainda venceria na Serrinha em 99 e 2001, samba que ganhou em estandarte de ouro do jornal O Globo de 2003, 2006 e 2007. Arlindo concorreu em 2008 pela primeira vez em outra escola. Ele venceu na Grande Rio, no enredo do Verde do Coari, Vem Meu Gás, Sapucaí. Desde que começou a disputar nas eliminatórias, Arlindo Cruz já venceu oito vezes, além de ter ganho na Vila Isabel e de ter encomendado duas vezes na Leão de Nova Iguaçu. Em 2015, ganhou o 26º Prêmio da Música Brasileira, na categoria Melhor Músico de Samba. Em 17 de março de 2017, o compositor sofreu um acidente vascular cerebral. O estado de saúde do músico era grave, porém estável. O fato ocorreu quando o músico e compositor se preparavam para viajar a São Paulo, onde faria um show na cidade de Osasco com seu filho, no projeto Pagode dos Arlindos. Três anos após a enfermidade, Arlindo volta a falar algumas palavras, demonstrando uma melhora significativa de seu quadro inicial.